Fala aí Cronos de Volta, tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays E seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo Roblox pra vocês Mas antes de começar o vídeo, eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei E se inscreverem no meu canal, isso tudo antes que eu pule dentro desse buraco aqui Então antes de eu pular no buraco, galera, deixa o gostei e se inscreve E também ativa o sininho, vamos lá 3, 2, 1 e já Deixa o gostei, se inscreve e ativa o sininho e pum Boa, eu espero que vocês tenham conseguido Bom, ai meu Deus, eu só vou morrer Caraca, nossa Mano do céu pessoal, tá, eu vou sair daqui, eu vou acabar morrendo Nossa senhora, os caras tão indo muito no fundo Mas é o seguinte, galera, basicamente Hoje eu tenho que encontrar um tesouro secreto aqui no Roblox Como vocês podem ver, galera, olha só Tem aqui o mapinha do tesouro E eu tenho um negócio aqui, o que é isso? Olha, eu tenho um negócio no inventário Vamos abrir o que tem aqui Ai meu Deus do céu, tomara que seja uma coisa boa Vamos ver o que vai vir aqui Tá galera, eu consegui ganhar esse negócio aqui Tá bom, beleza, ganhei aqui E eu tenho essa mochilinha minha, galera E eu tenho que encontrar tesouro Então o que eu vou fazer, eu posso vir cavando aqui A gente vai cavando areia E ai, cada vez que a gente for mais fundo, galera A gente consegue, né, encontrar coisas melhores Por que que não tá cavando areia Ah, nossa senhora, demorou 3 anos pra conseguir cavar Meu Deus do céu Olha isso aqui, galera A gente tem que ir cavando até conseguir encontrar um tesouro Porém, galera, é o seguinte, mano Eu não vou ficar Olha Dá pra aumentar Olha Dá pra aumentar aqui, galera Pra gente poder cavar mais Nossa, custa 100 reais aqui Pra poder comprar essa pá, mano Eu não tenho 100 reais, galera Eu tô muito pobre nesse negócio aqui Eu vou ter que sair E a gente pode vir aqui e vender as coisas também Então a gente pode vir aqui, ó E vender o que a gente tem Olha, né, consegui 50 Daqui a pouco eu já consigo 100 reais E aí eu consigo comprar uma pá melhor, né Então é isso que eu vou fazer, galera, ó Vou ficar cavando Eu vou cavar pra baixo, na verdade, né Vou ficar cavando aqui pra baixo Pra eu conseguir comprar uma pá Quando eu comprar uma pá, galera Aí sim eu vou conseguir cavar mais rápido Porque esse baldinho de areia aqui, mano Não tá muito bom, não, galera Não tá muito bom cavar com esse baldinho de areia, não Porque demora 3 anos Meu Deus do céu Tá Vamos lá, ó Não Ih Já Já esgotou aqui Olha, consegui 100 Tá Consegui 100 Vamos vir aqui dar o upgrade, então Beleza Vamos comprar uma pá, galera Ó, essa pá custa 100 A próxima custa 250 Beleza Vou comprar essa aqui Beleza Ih Comprei, galera Tá Consegui comprar uma pazinha Olha só Cadê a pá? Ah, finalmente Vamos ver quanto tempo demora pra conseguir cavar aqui, então Eita Um Dois Vai Nossa Agora acaba mais rápido, né Só que eu tenho que comprar uma mochila melhor também, galera Porque a minha mochila Ela não cabe quase nada, mano Olha só Já encheu de novo a minha mochila Caraca Deixa eu ver quanto custa uma mochila maior Eu tô com 50 de moeda aqui Ó, a mochila Essa aqui custa 150, galera Tá, 150 13 anos 75 É Eu vou ter que ir cavando Mas eu acho que eu não vou ficar cavando aqui, não Vou aproveitar Olha, tem um tesouro aqui Uou Consegui comprar o tesouro É isso que eu vou fazer, galera É isso que eu vou ficar fazendo, mano Ó Beleza Vamos aqui pra cima Eu vou, galera Eu vou entrar aqui Nos buracos que já estão feitos Tipo, esse daqui Tem um buraco feito aqui Olha só Nossa Meu Deus Olha aqui Tá E aí eu vou ficar pegando, ó Mano, eu tô achando um monte de tesouro secreto aqui, galera O cara tá cavando Eu tô catando os tesouros todos Não tô nem aí Nossa Olha a quantidade de moeda que eu já consegui, galera Não Meu Deus Tem um tesouro Ai, caramba, caí Ferrou Meu Deus Olha o tamanho do buraco, galera Cara Não, para de cavar, velho Vai, pega o tesouro Ai, para de cavar Aqui, achei o tesouro Beleza O cara não para de cavar Aqui, achei o tesouro aqui Vai, pega, 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 pega Aí Nossa, tô com quase mil já, galera De tanto encontrar tesouro secretos Eu tô com mais de mil moedas Caraca Agora sim eu posso comprar várias coisas Olha o tesouro aqui Esse tesouro parece que é top, hein Meu Deus Consegui mais 400, galera Mano Essa minha estratégia De já ir no buraco das pessoas Foi muito boa Agora eu vou poder evoluir bastante Tudo que eu tenho aqui Vamos lá, ó Para começar Vamos pegar uma sacola maior, né, mano Eu tenho muito dinheiro, galera Agora eu posso comprar Olha só Essa aqui, ó Nossa, eu comprei, galera Custa 900 Tô nem aí Já comprei Já comprei Agora sobrou 500, né Deixa eu ver o que eu posso comprar aqui, ó Essa aqui 250 Ih, essa aqui custa 600 Tá Eu só preciso, galera Pegar mais um tesouro aqui E aí eu já vou conseguir 600 E pronto Ah, tem um tesouro bem aqui, ó Vou pegar esse tesouro aqui Tá escondido aqui Vai Quanto que foi? Quanto que foi? Ah, não consegui, galera Não consegui 600 ainda Tá Deixa eu pegar essas terras aqui, então, mano Vão pegando aqui E aí depois eu vendo tudo essas areias aqui E aí eu vou conseguir 600 reais E vou conseguir comprar uma pá melhor Que vai ser muito, mas muito fera, né, galera Então vamos lá Vai pegando aqui Pega aqui Pega aqui Tá, eu acho que eu já consigo vender, né Vamos vender Quanto que eu consegui? 65 Aí Agora eu tenho dinheiro suficiente Tá Vamos comprar aqui, galera Essa aqui custa, ó 600 Essa aqui que eu quero, mano Beleza, mano Agora eu tô ficando sinistro, ó Agora eu tô boladão Vamos voltar naquele buraco gigantesco Que tava aberto aqui Ai Meu Deus do céu Tá Vamos lá Consegui, galera Nossa Não Cai muito Não era pra ter caído tanto assim Caraca Nossa, o cara tá explodindo tudo, galera Tá Cava aqui Não, mano Para de Aí Peraí Boa Tá Beleza, galera Agora eu vou cavar os meus próprios buracos aqui, mano Nossa Essa areia aqui, ela é muito difícil de quebrar Meu Deus Essa areia é muito dura, galera Eu acho que eu não consigo quebrar essa areia com essa pá aqui Olha só Tô tentando pegar, mas não consigo, mano Eu vou ter que seguir o cara mesmo Não Aí Aqui, ó Vou aproveitar que ele tá cavando aqui E vou ficar pegando os baús, ó Beleza Achei aqui Tá Tomara que ele ache mais alguma Aqui Esse aqui é mágico Pega, 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 pega Nossa Consegui 360 reais Tô ficando rico de novo, galera Eu vou ficar seguindo esse cara aqui E vou ficar pegando os tesouros dele Eu não sou burro, né, mano Eu sou esperto Aqui Aqui Pega, 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 pega Pega, pega Aí, pega o tesouro Tá Deixa eu ver se tem mais algum tesouro por aqui, ó O cara tá cavando Eu tô seguindo ele, mano Não tô nem aí Tô catando tudo, galera Ele tem uma coisa muito poderosa Aqui, pega Aí, peguei, mano Tem outro aqui Nossa Tô com Aí, pega, pega o tesouro Pega o tesouro Pega o tesouro Meu Deus Ele é muito forte, galera Aqui Pega, pega, pega o tesouro aqui Beleza Tô com quase 2 mil de dinheiro Mano do céu Tô ficando muito rico aqui Tô só encontrando os tesouros Segretos aqui Ficando super rico, galera Vai Aqui mais um Ah, ele explodiu Nossa, droga Tá Vamos lá Bom Vai cavando Vai cavando Vai cavando Vai cavando Vai cavando O que será que eu consigo comprar com esse dinheiro que eu tenho? Eu acho que eu vou esperar juntar 2 mil E aí eu vou conseguir Caraca, tá muito fundo aqui Mais um Mais um, mais um, mais um Beleza Mais 192 Tô com quase 2 mil já, galera Quando eu fizer 2 mil Eu vou voltar lá pra cima Pra tentar Encontrar Aqui algumas coisas melhores, né? Então, peraí Vai, 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 vai Nossa, galera Tá É, eu acho que é melhor Peraí Aqui, achei Achei mais um Beleza Ah, não consegui pegar Vai, não, não, não Não soma, não, não Aí, peguei Tá, tô com mais de 2 mil agora, galera Boa Deixa eu voltar lá pra cima, então Beleza Voltei pra cá E agora vamos ver o que que a gente pode comprar Deixa eu ver aqui, mano Ah, dá pra comprar até um animal Tá, mas vamos ver, ó O que que custa aqui, ó Nossa, custa 2 mil e 100 Essa daqui Ah, mas eu posso comprar Essa daqui custa Olha, essa aqui custa 8 mil Nossa, galera Tem muita coisa Olha isso aqui Caraca A dinamite custa A dinamite custa 185 mil Caraca, é muito caro, galera Tá, o que eu posso comprar É esse daqui, mano Vou comprar esse aqui mesmo, então Beleza Já comprei Eu acho que esse aqui é rápido Deixa eu ver Ah, esse aqui com uma Já tira, galera Já tira areia, mano Beleza, pessoal Então é o seguinte, ó Eu vou cair no buraco aqui de novo Cai aqui Cai pra cá Beleza Não Nossa, caí demais Aí Tá Consegui vir aqui Consegui vir aqui Calma, calma Cava aqui Cava essa areia Olha, a areia aqui já é mais dura de cavar, galera Como vocês podem ver Tá, mano Ó, cava aqui, então Beleza Peguei aqui O cara tá cavando Aqui Mais um tesouro Mais um, mais um Mais um Prontinho Peguei Eu quero pegar aqueles tesouros roxos Galera Os roxos que são poderosos Ó, tem outro tesouro ali Eu vou pegar aquele ali também Já tô juntando, mano Tô com quase 400 reais aqui de novo Tô junto Ai, não Cai muito Caraca, tá muito longe, galera E aqui Aqui eu não consigo cavar nada, mano A minha pá é muito ruim pra cavar essa areia aqui Aqui é tipo uma pedra Não é nem areia mais É quase uma pedra de tão dura, né Só não cava Não cava de jeito nenhum, pessoal Mano do céu Bom Mas é o seguinte, pessoal Eu vou aproveitar que eu já tô ficando rico aqui E esse vídeo já ficando por aqui Se vocês tiverem gostado Então deixa o seu gostei Se inscreve no meu canal Ativa o sininho Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos Música 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 Música